Fala povão, só deixa eu terminar de fazer os últimos ajustes, conferir aqui se o som tá indo bem É, muito bem, já fiz o teste de som, tá tudo funcionando bem E vamos começar mais uma jogada aqui, um vídeo aleatório da categoria arcade e luta E vamos, é, tinha que voltar um dia né, eu fiz vídeos há muito tempo atrás desse jogo Mas dei uma sumida né, tirei ele do guarda-roupa, tirei a poeira, né, dei uma limpada E vamos jogar de novo Deixa eu ver É, vamos jogar com a X-23 Cara, pera aí, ela tem uma roupa que ela fica com a blusa listrada, deixa eu lembrar Ah, essa aqui, beleza É, temos que prestar atenção na maneira como ela vai entrar Ó, essa aqui, a barrinha verde ali em cima, indica que ela vai fazer um ataque que sobe né, um antiaéreo Pega um que tá apontando pra frente, porque aí quando você for fazer o especial triplo Ela vai fazer um super que avança, e não um super que vai pra cima No caso, se ela tiver né E pra fazer Juza A Felicia tá aí no cantinho da tela, vamos jogar com ela também E deixa eu ver Vamos pegar minha personagem favorita né Deixa eu ver a cor aqui Eu gosto de pegar ela com a cor verde, mas Vamos pegar a cor original O som ainda tá um pouquinho alto aqui, espero que não dê a microfonia Cara, eu tenho certeza que a X-23 foi feita em cima do modelo 3D da Camille, velho Os movimentos da personagem são muito parecidos Cara, é muito rápido, você tem que fazer um cursinho pra jogar com essa personagem aqui Olha, olha, eu já subi errando cara, o combo, é muito rápido Ué Ih, ah nossa Pra fazer um combo aéreo com ela aqui tem que ser muito rápido Tá, a Leilei infelizmente ela não tinha muito o que continuar Tá, coitada da Tron Esses combos aéreos são os que fazem mais diferença cara Não só pra arrancar muita vida, mas também pra intimidar a pessoa que tá jogando com você né Ah, a Felice também não tem Ela não tem muito O que fazer no ar né Tá, eu tava tentando Eu acabei apertando o botão errado Mas ela acabou acionando O movimento especial dela Que ela fica meio Um pouquinho temporariamente vulnerável Beleza Caramba Que nossa, você imagina uma mulher dessa, uma furry dessa aí andando na rua e... Deixando você tirar foto dela de boa Vou te falar, viu O pior é que assim, eu vi de relance uma cena do anime do Darkstalkers, essa personagem parece ter uns dois metros de altura, ela é bem maior que um humano normal Nossa, agora é o Hulk azul Só faltou o Materazzo da máquina vir azul né, porque os outros dois vieram Ah, não deixou eu fazer o combo aéreo Beleza A única maneira de você fazer o combo completinho assim com os outros dois personagens é se você fizer só dois golpes né Agora com o primeiro você pode até fazer o combo Agora com o primeiro você pode até fazer o combo O combo completo ali Aí ó Ah não, as vezes a máquina corta mas Beleza Aí ó, eu fiz só dois e a máquina cortou de novo Beleza Já dá pra fazer o especial já Crossover, combination Nossa, o cara já entrou morrendo, eu acho que exagera Sacanagem Beleza Tá, mas infelizmente ela não tem nenhum golpe no ar Beleza, vamos fazer um combo básico nele aqui Tá, só eu sei ele me deixar chegar perto Beleza Ai defendeu, sacanagem, mas eu tenho mais uma barra ali Cara, é muito rápido Tem que fazer Se eu fizer o poder antes do super Eu não consigo fazer o super sair E ganhei com a felice de novo Não que seja uma coisa ruim de ver ela comemorando né Ela só pega Cara, no jogo dela mesmo, no Darkstalkers Às vezes ela vai correr atrás dessa borboleta e ela bate num... Ela erra Ah não, eu confundi Quem corre atrás de um rato e bate num poste e desmaia não é ela É a tal caca né Do... Do BlazBlue Ah, esqueci que eu posso trocar o primeiro personagem segurando L ou R Olha, eu fiquei um tempão sem jogar Eu acabo esquecendo de mostrar esses detalhes Mas a gente é só segurar L1 ou R1 que um dos seus companheiros entra Se você só apertar normal, ele entra pra Striker Tá aí um personagem Não, não esse aqui Mas o... O... Aquele cavaleirinho ali É o Rei Arthur né Ah, e o pior é que se você ganhar dele com a Leilei Ela elogia ele Se você ganhar com a Leilei Ela fala né Que ele é o maior caçador de demônios que já existiu E que ela gostou de conhecer ele Alguma coisa do tipo Fazer o Horyu dela que você pode continuar né Ah, Namaha Cara, olha o velho, não abre a guarda Ih, eu acabei fazendo um negocinho sem querer aqui Se você apertar... Se você fizer um movimento de poder né O Hadouken Com o botão de trocar de jogador Seu personagem acaba fazendo um golpe Que tira o oponente da luta por alguns segundos aí E obriga o cara a trocar Nossa, ela continuou né Isso Agora vai pegar Você manda um super Você manda um super E aí você manda outro comando de super E um dos seus companheiros entra fazendo dele Não é bom pra emendar três especiais seguidos É claro que vai arrancar só um trisco de vida Quando você faz isso Beleza Eles tiveram que colocar o texto meio separado ali em cima O vencedor Se você jogar em inglês O winner aparece inteirinho Cara, tem personagens que Que quando vencem a luta eles falam né Com o personagem que perdeu Mas São só alguns personagens específicos Cara, o que que tem de errado com esse Capitão América aí Parece que ele tá bugado Nossa, eu acabei acertando o combo no Firebrand Velho, eu não costumo errar o combo assim não Nossa, é um dos maiores apelões do jogo Isso Pera aí, deixa eu ver aqui rapidão que eu realmente não me lembro Eu não me lembro do especial dela O especial dela é poder com Dois botões de ataque e o botão de jogar pra cima Vamos tentar aqui Deixa eu ver como que eu saio Tá, realmente Não, saiu super normal Agora é especial Ah, ela fica invisível Ah, mas quando você bate no cara Aí ela termina o especial Entendi Eu só fiz um combo normal Caramba Ah, e olha que ela tava nas costas do cara Do Firebrand Ah, a Felicia é meio ruimzinha Pra emendar o combo Quando você faz os três golpes Oh, vem não Ih, vai matar Vamos ganhar pelo menos uma com a Ah, quando o cara tá nesse modo Ele não perde vida na defesa Ah, não Foi muita vida Mas ele já vai perder o efeito É, assim Você fica invencível na defesa Mas se você tomar o golpe do cara Também você perde vida pra caramba Ela faz essa comemoração no Darkstalkers Mas lá não é tão legal de ver Igual aqui Tá, vamos ver Ai, cortei a fala Tá, se pausar o vídeo ali Dá pra ver Ah, tá Deixa eu ver quem que vai entrar no meio Beleza Beleza Cara, o Agar tá com uma calça de Onsi Não, velho Não faz isso não Opa Eu já tô chegando nas últimas equipes Então já não pode mais me dar o luxo de ficar errando o combo não Nossa, cara Você sobe tanto quando você vai fazendo esse combo certinho Que Você acaba vendo que o cenário é bem maior do que parece Caramba Isso O cara é muito rápido nesse jogo É, provavelmente esse aqui é o máximo que dá pra você subir nesse cenário, né Tá, pega Carra 5 Ih, ela vai fazer o Mortal duas vezes seguidas Mas, ah, o cara saiu de perto Ainda bem que a O último hit da Lele Pega tantos hits que fica fácil de continuar Opa Ah, eu tava fazendo com o meu outro personagem Sacanagem Olha, ele ainda tomou o hit Que bom Vem, não Tá, infelizmente eu tô sem Infelizmente eu tô sem Barra suficiente pra fazer o combo triplo Mas Daqui a pouco eu encho Ah, vamos ver se fazer Fazer queimar roupa assim Crossover, combination, KO Vamos dar uma corridinha no ar Finalizar a luta desse jeito Cara, eles não traduziram Esse termo Se alguém souber o que significa esse termo aí Quando eu tô com o Dané A Sakura fala isso no Street Fighter Alpha Se vocês jogam, prestem atenção Não é um tipo de fala única da personagem Tá, agora vamos entrar segurando o R Aí a Lele Entra como principal E a Felicia faz um Fanservice pra gente Cara, que cenário, hein Nossa, velho Tá, eu achava que aquela Lele Já era a última equipe Mas não era Era a penúltima ainda Nossa, difícil quebrar a defesa da máquina Quando ela quer defender, cara Nada que ser fácil Vai quebrar Oh, deixa eu levantar Caramba Nossa, eu tô perdendo muita vida Sai daí Oh, lindo, cara Me levantou pra eu tomar o especial Opa Não sei a treva Eu vou bater na minha zumbi favorita Cara, eu tô perdendo muita vida aqui Nossa, cara A máquina no último trio aqui Tá roubando tudo que tem direito Ih, ele não vai tomar Sacanagem Que sacanagem Vamos lá Que a gente não pode errar com o Bogora não Caramba A Lele não é uma personagem muito eficiente Pra mim É dar um super de surpresa Não vai pegar Sacanagem Opa Vamos pelo menos fazer um mortal duplo aqui Só pra causar um pouquinho de dano na defesa Ainda bem que ele aceitou Tá Será que ela aceita? Nossa, cara Que cagada Troca rapidão Porque Ela não tá em condições E o pior que é Nessa brincadeira Olha a Chunin me tirando do chão Pra continuar o combo, cara Tá Beleza Pelo menos a Chunin Eu consegui vencer Cara, a música desse cara Eu tenho que confessar Que é uma música muito legal E eu já vou perder, velho Mesmo se ele aceitar Esse super aqui Nossa Ele saiu do super Acabou Confundindo Olha o que esse cara tá fazendo aqui, cara Nossa Um escudo De sacanagem You lose Vai voando Igual um super herói Não é mesmo 9, 8, 7 Mas que quando você continua As páginas rodam, né Como se fosse Como se eu tivesse Dá pra apertar direto aqui, né Mas vamos colocar A cor básica Muito bem Ryu? Não Eu achei que já ia direto Nos personagens que eu tinha escolhido Felicia Negona E Leilei Com a roupa verde Muito bem Dessa vez tem que jogar Com um pouco mais de atenção Pra não perder de novo Nossa, cara Vendo a foto desse cara Do Nova Do lado do Iron Man Faz os dois serem bem parecidos Beleza Eu fiz o Roryu Ah, até que pegou Mas ele conseguiu defender Tá Nossa Com sorte Talvez ele até acerte, né Que cagada Consegui abrir a guarda do cara Ah Ele fez o Team Harry Counter Ih Marca com a máquina Pra você ver Oh, oh Cara, tô no nível de concentração Tão grande aqui Que eu não tô nem conseguindo Que eu não tô nem conseguindo Comentar Enquanto eu faço A gravação do vídeo Vai, vai, vai Não erra não Isso Muito bem Caramba Ela tem um pouco de dificuldade Pra começar o combo E jogar o cara pra cima Isso Mas quando ela consegue também Aí ela erra o golpe lá Na hora de trocar Aí eu de novo Eu matei o cara Na hora de fazer o... Dessa vez eu não tô nem preocupado Com qual personagem eu vou ganhar a luta A Lelê é um pouquinho lenta pra se deslocar, né Mas ela compensa Com a roupa dela Com o golpe Principalmente esse golpe forte dela Que serve como defesa, né Ao mesmo tempo que você tá atacando Muito bem Jogando com um pouquinho mais de cuidado A gente praticamente triturou os adversários Agora a Felicia Depois de uma tarde de praia, né Ele vai rasgar a tela, né Você sabe que tá no chefe Quando ele rasga a tela Pra começar a luta A gente tem que tomar cuidado Com esses dois personagens Que ele bota antes, né Cara, que às vezes Eles causam muito problema Peraí, deixa eu trocar pra Lelê Com ela um pouquinho mais seguro Vamos Isso, daqui a pouco vai entrar o outro aí Opa Eu preciso de algum jogador agora Que acerta todo mundo Um vai defender Mas o outro não vai O que não defendeu Já ferrou tudo A estratégia dele Tá, o jogador infelizmente Não vai inverter Mata logo na defesa aí Antes que esses caras Me causem algum problema maior Vamos chegar perto Nossa, ela é bem rápida Pra se deslocar Vai, eu tô tentando fazer o pulo alto Isso Opa Esse golpe de Lelê Troca você Troca de jogador Ele obriga um dos seus Aí, ó Agora Até ela se recuperar Eu vou ter que jogar com a Felice Olha com a Lelê Não, não, não Eu fiz na hora errada Não, velho Tá Consegui me soltar Sem Sem sofrer grandes danos Opa Sacanagem Vamos tentar zerar com o X-23 Eu vou ter que trocar ela rapidão Porque ela tá com um dano muito alto Ah, ela bateu no primeiro lugar que ela encontrou Ah, matou Sacanagem Tô tentando fazer o mortal duplo Mas não tá saindo Tá, se ele fosse fazer de novo Ah, ele fez Nossa, matou ela Sacanagem Ih Vai pegar Ah, mas deu pra defender pelo menos Uh, consegui cortar o O super especial indefensável dele Beleza Tive que zerar com a Lelê mesmo O que eu posso fazer Especial das bolinhas Ah, esse especial é bom contra o Galactus Um personagem gigante na tela Muito bem Tá, eles voltaram pro mundo delas Eles misturam os mundos aqui Então, em um dos outros vídeos que eu fiz O surfista prateado levou o Zero pro mundo O Zero A primeira versão dele, né Companheiro do X Lá pro mundo do Mega Man Zero Porque ele confundiu os mundos, cara Só pra fazer aquela piadinha no final, né E aqui as duas estão indo enfrentar Nossa, cara Olha o O Red ali, cara O chefe do Darkstalk O bicho ladrão Eu acho que o Thor não venceria esse cara não, hein E eu, hein E as duas discutindo quem que vai sair com ele primeiro Fala Mas também Esse Thor aí parece um Um trogodita, né, cara É a versão original do Thor, né Não é Ator de Hollywood Cara, tem gente ali que eu não conheço, hein Até o Anacarys tá ali Aquele demônio vermelho gigante de chifre Ali eu Confesso que eu não conheço É, então é isso aí Era só mais uma Jogatina aleatória, né Da categoria Arcade Luta Logo eu trago mais alguns gameplays desse jogo aqui Então é isso aí, povão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueça de visitar minha fanpage Desenhos do Quetinho O link tá aí na descrição Valeu, povão Fui O link tá aí Obrigado por jogar! Obrigado por assistir!